E aí, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin e nesta aula nós vamos fazer um estudo sobre as propriedades do radical. Acompanhem comigo! Aqui nós temos o radical, onde o N representa o índice desse radical e o A é chamado de radicando. Exemplo, aqui nós lemos da seguinte forma, raiz quadrada de 5. Quando não aparecer nada aqui no índice, é porque é 2. Aqui nós lemos raiz cúbica de 10. Primeira propriedade, raiz n ou raiz enésima de A elevada a n é igual a A. Então nós podemos fazer o seguinte aqui, quando o expoente for igual ao índice da raiz, nós podemos fazer uma simplificação. Esse N cai com esse N e aí o resultado vai ser a base do radicando. Ou seja, vai dar igual a, exemplo, raiz quadrada de 7 elevado a 2. Então esse 2 aqui, esse expoente, cancela com o 2 daqui, simplifica com o 2 aqui do índice e aí vai sair a base do radicando que é 7. Então isso aqui vai ser igual a 7. Aqui, raiz quinta de 32. Nós temos que primeiro fazer uma fatoração desse 32. Então fatorando o 32 aqui, decompondo ele em fatores primos, vai ficar assim, ó. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então isso aqui pode ser representado, esse 32, por 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui vai ficar igual a raiz quinta de 2 elevado a 5. Agora nós temos, ó, o expoente igual ao índice da raiz. Então nós podemos simplificar e isso vai dar igual a 2, que é a base desse radicando. Então essa é a primeira propriedade. Vamos agora à segunda propriedade. A segunda propriedade, nós temos isso aqui. Nós podemos dividir o índice do radical e também o expoente por um mesmo valor. Então, por exemplo, ó, raiz enésima de a elevada a m. Então nós dividimos aqui tanto o n quanto o m por p, por um número p qualquer. Exemplo, raiz sexta de 10 elevado a 4. Então nós podemos dividir aqui o 6 e o 4 pelo mesmo valor, no caso, por 2. 6 dividido por 2 e o 4 dividido por 2. Tanto o índice quanto o expoente. Aqui pode ser dividido por 2. Então isso aqui vai dar igual, ó, 6 por 2 vai dar 3 e 4 por 2 dá 2. Então vai ficar a raiz cúbica de 10 elevado a 2. Terceira propriedade. É a chamada raiz de raiz. Então quando você tiver uma raiz dentro de outra raiz, O que você vai poder fazer para colocar em forma de um só radical, tá? De uma só raiz, é multiplicar os índices. Então aqui o índice é m e aqui o índice é n. Então vai ser igual a raiz de... Aqui, ó, m vezes n de a. O radical, o radicando você repete. E aí multiplica os índices, m vezes m. Exemplo. Raiz quinta da raiz cúbica de 2. Então multiplicando aqui, ó, os índices 5 vezes 3. São os índices. Então aqui vai ficar raiz 5 vezes 3 vai dar 15. Então vai dar raiz 15 de 2. Tranquilo? Essa foi a terceira propriedade. Vamos agora fazer a quarta propriedade. A propriedade 4 é a seguinte. Quando você tiver a raiz de um produto, então por exemplo, A vezes B, com o índice n, essa raiz do produto, você pode melhorar isso aqui fazendo o produto das raízes com o mesmo índice n. Então vai ser a raiz n de a vezes a raiz n de b. Então você pode fazer essa transformação. Quando tiver em forma de produto, dentro da raiz, você pode separar fazendo... utilizando o mesmo índice. Então esse aqui, essa é a propriedade 4. Exemplo. A raiz de 5 vezes 2. Raiz quinta de 5 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a raiz quinta de 5 vezes a raiz quinta de 2. Vamos agora à última propriedade. A propriedade 5. Que é a da divisão. Então a propriedade 5 Se você tiver a raiz enésima de um quociente de A sobre B, você pode fazer separando essas raízes. Esse quociente vai ser o quociente das raízes. Vai ser a raiz n de A dividido pela raiz n de B. Exemplo. A raiz de 4 sobre 16. Isso vai ser igual a raiz...